ai ai Mário ok né Mário de novo Mário a diferença agora que tem um portal pra vocês aqui e a música é meio diferente né esse aqui ó e ai 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 vem tocar celular Mário e Cacato ainda continuam ai pessoal aqui atrás eu vou incorporar jogar Mário e Cacato de novo só que a diferença é que tem um portal legal né então primeiro eu tenho que ficar um pouco mais logo imagina do nada o Mário fica com fogo de fogo ahhh um por então o que é isso bom já começou a Cacato agora só vou voltar a fim de posse e sem cabeça só vou voltar ah não não pode ser eu fui num universo paralelo de novo cara não consegui cara que tem um creeper oh man não vai para sai para lá olha ahhh não faltei o Apsone de novo eu vou de fogo eu sou escuro oh esse aqui é um pouco exclamação esse aqui é raro o que será que ele vai matar pera 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 ahhh merda isso peraí deixa eu ver o que eu posso fazer aqui eu tô matando eu tô matando algum inimigo aqui ah vai cacá ele vai ser o mistério da semana que isso cara tá tudo preto e branco tá tudo de corrompinto ah não tá tudo de corrompinto eu quero fazer a segunda a sowie melhor vai ficar tudo uau 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 que É??? que Isso Pks ta poteroso mesmo porque um pouco de interrocação fica a sua. divorcação então é acho que Aaaaa.... COOL SAY Isso ai diferentes Daqui A associated Theツ 표ch A Não! Aliás... Eu vou tentar pegar o Apsilone Carapoca Não! Ah! O Apsilone É tudo que acaba Legal Por a... Eu não posso ir no Apsilone! Não posso! Eu não posso ir no Apsilone! Eu não posso ir no Mundo 4! Não! Ok, então não pode ir no Apsilone Ok, então não pode ir no Apsilone O Apsilone O Apsilone O Apsilone O Apsilone O Neuroio deixou o buraco Pra que deixar o buraco? Eu acho que o Steve... Eu vou estar pescado Tem um vídeo... Meu Deus! Tem uma pixelate em mim, cara! Caraca Caraca, posso subir na minha pixelate? Ai! Eu nem quero deixar que esse... Esse doso me mata O Apsilone O Apsilone O Apsilone Agora bora sair do Nerd Pegamos Diamande! Ah, merda! Pô, Mario Pega aqui, Mario Eu vi, eu vi, eu vi... Aeee, carodão Vou pular aqui nele Não é culpa Ah... Não é de bosta Nossa, a gente já tá na porta da lente do En... Doente Doente Cara... Fui Mario Kakata E depois virou o Minecraft Uuuuui! Meu Deus! Ai meu Deus, meu Deus! Ah! Foguinho Tocou um foguinho Pera aí Pera aí Deixa ele descer aqui Espera, 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 espera Espera, espera, espera Ui... Uuuuuh! Vou morrer! Ok Aaaaah! Aaaaah! o pontinho chegam 10 o que eu faço com vocês nada, eu só deixo você e embora bom ai ai oi 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 tem nafeição não oi posso pular mais? ai recamos assim vai ter gente de novo ok então oi 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 Não tem, mentira, cara, mentira. Mário, aleatório o nome do vídeo. Mário, aleatório. Mentira que tem isso, cara. Não é, eu vou... É, eu vou tomar no pio... Tem me over, tomar no pio... Não, 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 não! Voar! Voar, voar, supi, supi, eu vou cair, cara, cair! Cair! Não estou de estar conseguindo de passar... Tudo de novo! Então é isso, cara, é o Bicaz, eu assisti. Escreve o canal se você não for inscrito e compartilhe com seus amigos que querem uma KimiPay. Está a hora do Mário, pô, tá o Mário. Peraí, peraí, peraí! Grande abraço e tchau! Falou!